T.O.S Sem dormir em casa pensei na coroa e eu chorei Hoje na vida eu sou um rei Planejando coisas pra me conquistar Essa meta eu vou alcançar Quero um sonho bem alto e eu vou chegar lá Eu nunca vou deixar de sonhar Quantas coisas eu mudei Pra dar o melhor pra família, mãe, eu te falei Ainda vou vencer nessa vida e me sentir um rei Pra poder ajudar quem precisa fazer o que eu sei Invertindo meus bens outra vez Quantas noites eu fiquei Sem dormir em casa pensei na coroa Eu chorei Hoje na vida eu sou um rei Quantas noites eu fiquei Sem dormir em casa pensei na coroa Eu chorei Hoje na vida eu sou um rei Na minha luta eu chorei Descalço sem trampo na rua Nas cenas eu fiquei Lembrando a coroa na sala pedindo pra Deus Pra sair dessa rua escura que tem por aí Acredite no sonho e por dia tu vai conseguir Na favela vou virar uma dona de um dia de esqui E rodar por aí Quantas noites eu fiquei Sem dormir em casa pensei na coroa Eu chorei Hoje na vida eu sou um rei Quantas noites eu fiquei Sem dormir em casa pensei na coroa Eu chorei Hoje na vida eu sou um rei Eufundé o que os baf抒 ещё Eu amo o que me ameaçou E Gud Tão Tchau 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 Tchau